Fala, queridos irmãos! Vamos começar agora uma série de mensagens sobre as perguntas que agitam a mente do homem. Sim, a mente do homem. Eu quero começar lendo para você Eclesiastes 3.1. Tudo tem uma ocasião certa e é um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. A pergunta que eu quero te fazer é, em que tempo você está agora? Isso gera muito problema se você não sabe qual o tempo que você está vivendo. Quer ver um exemplo? Por exemplo, você está num momento de consolidação da sua família, você é casado, tem que consolidar, tem que preparar o ambiente e está querendo viver um tempo de menino solteiro. Ou então, vivendo como se você já tivesse 40 anos, 30 anos de casado, o tempo é de consolidar. Se você sabe o tempo em que você está vivendo, você vai viver os tempos muito melhor, mesmo diante das adversidades que são decorrentes da vida. O problema é que, se você está vivendo fora do seu tempo, você certamente vai ter problemas. Imagine só, você está no tempo agora da sua consolidação profissional. Você está se preparando profissionalmente e já está desejando colher os frutos da profissão que você ainda nem desenvolveu. Certamente, você vai ter problema por estar fora do seu tempo. Então, a minha recomendação é, viva o tempo em que você está vivendo agora e se planeje para o tempo vindouro. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem. Um abraço.